E aí galera do ForfeitCast, beleza? Começando mais um episódio aqui pra vocês, ao vivasso como sempre E hoje temos um convidado especial, convidado diferenciado, um menino prodígio, Mezaki Ah moleque, boladinho demais, hein Mezaki? Boladinho demais Ó Mezaki, tá em casa, fique à vontade Temos aguinha, temos rain, temos depois um hambúrguer Hoje você pode comer um hambúrguer de refeed? Todo dia eu posso Todo dia eu posso Ó, o microfone não é assim de frente, tá? É assim de lado, sobe um pouquinho só ele Você pode mexer no braço aqui, deixar articulado Ó, sobe só um pouquinho assim, ó Aqui, ó Isso Ah, porque ele fica preso Pensei que ele ia cair com o peso Aí Pronto Assim fica bom o áudio dele Oi, som, tá testando É isso Atenção, senhores passageiros É, tipo isso, ó Até um palmo assim você vai falar tranquilo, a galera vai te ouvir bem, tá? E fica à vontade, quer mexer e tal, tá em casa Essa câmera é exclusiva sua Ó Essa aqui é a nossa E aquela é exclusiva minha Então vamos começar o papo diferenciado Vamos nessa Por que é diferenciado? Você tá ansioso? Você tá ansioso? O que é que vai haver de diferente? Sua vida Sua vida não é única Sua história não é única Sim Então é diferenciado É ou não é? Digamos que sim É isso O que você achou? O cara já faz propaganda ao vivo, né? Vamos lá, Mezaquinho Então Seguinte Como sempre Nos podcasts O pessoal troca uma resenha braba E é o que a gente vai falar Falar da sua vida Só que eu sempre gosto de começar Trazendo a história do meu convidado Sim Porque pra mim não tem nada mais importante do que a sua história Sua saída, sua trajetória Até porque você é um menino novo Sim A sua história de sucesso Está na internet, principalmente Ela foi muito rápida Então a gente vai buscar lá do começo da sua vida Volta lá no passado Quando você nasceu Onde você nasceu Como foi sua criação Como que era a relação com seus pais Com seus amigos Eu já vou avisando aqui Eu prometo Eu não prometo chorar Eu não prometo não chorar É mesmo? Mas fica à vontade Quando eu lembro do meu espaço é foda É mesmo? É uma parada punk Sim, sim, imagina Por causa da distância e tal Não, total Mas fica Fica à vontade É um papo tranquilo Pra gente se divertir E lógico A gente quer conhecer tudo Mas fala o que você quer falar O que você está à vontade de falar Então volta lá pra gente Conta tudo lá Onde você nasceu Como que era a sua infância Como que era O que você lembra Porque às vezes da infância Você lembra Era mais recente Mas como que foi sua criação Como que era a sua relação Com seus pais Quem eram seus amigos O que vocês faziam Como era a sua vida Até uns 10 anos de idade Por exemplo Vamos por partes Então Eu sou natural de Recife Quem vem me acompanhando Desses tempos pra cá Vem sabendo a minha origem Eu tenho 19 anos Comecei na musculação com 13 Na verdade eu comecei a treinar com 13 Mas eu já fazia outras atividades físicas Desde os 8 Eu era bem hiperativo Quando eu era criança Meus pais até chegaram a me levar No psicólogo Pra ver o que eu tinha de errado É mesmo? Aí eles disseram O psicólogo chegou e disse Então isso aí é hiperatividade Ele não tem nenhum distúrbio Nenhum problema mental É mais falta de energia É mais muita energia Vocês tem que arrumar alguma coisa Pra ele gastar essa energia Botar ele no esporte Alguma coisa Pra ele chegar em casa No fim da noite e dormir Então eu comecei Aos 8 anos no Karatê Eu comecei com artes marciais Olha que da hora Eu fui até a faixa laranja Fui até Eu tive uma progressão boa Sim Só que aí houve os contratempos O professor deixou de dar aula e tal Aí eu fiquei um tempo sem parar Um tempo parado De praticar esporte Aí com 13 eu entrei na musculação Eu entrei porque tipo Eu era muito magro Eu tinha essa altura que eu tenho hoje Eu tinha uns 7,3 E com 54 quilos Nossa Então eu entrei Magro, magro Minha autoestima péssima Porque tipo Eu não tinha autoestima Então eu Ia pro colégio Eu vi o pessoal mais velho Tal 15, 16 anos O pessoal já tinha um corpo maneiro Sim Aí eu pensei Cara Pelo menos pra mexer na minha autoestima Eu quero começar a treinar Quero fazer alguma coisa Que envolva o meu físico Que envolva uma evolução pessoal Do meu físico Sim Aí eu comecei com 13 Mas tipo só pra ganhar peso Então no primeiro ano de academia Eu saí de 54 quilos Pra 65 Não Pra 65 68 quilos Com 13 anos de idade Com 13 pra 14 anos No primeiro ano de academia Caramba Novão E tipo Sem suplementação Que eu nunca tive dinheiro Pra comprar suplementação Sempre na raça Sim Tinha a refeição Tipo no almoço Eu comia um quilo de batata Com água engolindo Tá ligado Aham Eu empurrava Aí nesse primeiro ano A galera já começava Eita Começando a tomar os negocinhos Nossa Mas com 14 anos Com 14 anos Caraca 14, 15 anos A galera O que é que tu tá tomando Tipo Nessa época Foi época de férias Daí tipo Férias de fim de ano Pra Aí ficavam uns 2 3 meses de férias Pra voltar no outro ano O primeiro semestre E tal Nessa volta que eu já tive O pessoal já viu Uma evolução significativa No meu corpo Comecei a chegar com o peito estufado Já A camiseta já começou a apertar E tal Aí o pessoal Mano O que é que tu tá tomando O que é que tu tomou Nesse negócio Entrou na máquina Do Capitão América Sempre ficaram essas brincadeiras E tipo De lá pra cá Eu comecei a cair De cabeça no esporte Com 15 anos Sim Que foi quando eu comecei mesmo A acompanhar O pessoal de hoje Tipo Lestronda Felipe Franco Felipe Franco Eu pensava Mano Eu Tô começando agora A mente física É uma categoria bonita É um shape Que eu gostaria de ter Pra tipo Ir numa praia E não ter vergonha De tirar a camisa É um shape Que eu gostaria de ter Aí eu comecei a te acompanhar Que tu tava no ForFit Class Também No começo do Felipe Franco Aham A porra da respiração E tal Exatamente Essa parada aí Aí eu comecei a acompanhar Aí eu vi tua competição Lá naquelas competições Da WBFF Exato Na época Isso Comecei a te acompanhar lá Aí eu comecei a acompanhar A trajetória tua Do Felipe Franco Foram as duas pessoas Que eu comecei a acompanhar É mesmo Aí eu pensei Mano Eu quero ter o shape desses caras Que da hora Aí foi quando eu entrei De cabeça na musculação Mano Minha mãe via Tipo Todo dia Eu tava no computador Vendo os caras de sunga Lá na Falou Meu filho tá gostando Filho O que é que você tá fazendo Eu sou Fala mãe Tô analisando o corpo Depois eu comecei a tipo Subir de nível Aí eu conheci a categoria Bodybuilding Aí o primeiro que eu conheci Foi o Eduardo Corrêa Ah Que legal E tipo No Olympia Que ele pegou Segundo lugar Nossa Eu tava lá Tu tava Eu vi Foi até no teu vídeo Que tu tava Tu tava lá gravando É que da hora Sim Eu fiz um vlogzão Mano Sei louco Esse dia foi emocionante Tipo uma gritaria Vai correr Todo mundo Uma torcidona pro Corrêa Cabulosa Aí tipo Foi quando eu comecei a entrar Tipo Ter mais conhecimento Da categoria bodybuild As poses em si Aí eu gostei Aí eu pensei Mano Essa categoria é da hora Porém O esforço É bem mais dobrado Pra chegar nela Então Eu vou ter que trabalhar Mas porque eu quero chegar ali Aí eu deixei a Messique de lado já Só ali O Felipe Renan Franguinhos Quero chegar no Edu Corrêa Quero chegar no Corrêa Aí depois eu comecei a cair Mais de cabeça ainda Aí foi quando eu cheguei Nos bodybuilders Old School Tipo 70, 80, 90 Você nem conhecia também Não conhecia Que doido né velho Isso foi com o passar do tempo Tá ligado 16, 17 anos Foi quando eu já tava começando A cair de cabeça no esporte Sim Então Aí eu conheci O Levrone O Coleman O Sha Ray Os pessoas das antigas Aí O que é que eu vi de diferencial nele As poses E tipo Quanto mais old Mais bonito Eram as poses Sim Mano É muito bonito E é isso que eu tento trazer hoje Tipo Sempre que eu poso Eu tento trazer as poses Dos caras dos anos 70 Cara Tipo O Mohamed Makawe O Sha Ray Que é dos 90 Os 80 pro 90 Exato Essa galera que Tem Uma leveza Pra posar Em algumas poses Eu Pra transição Eu já vejo Os caras de atualmente Tipo Kai Greene Siban As transições de pose Mas A coreografia A coreografia Pra mim É os caras dos 70 Mano 70 80 Animal Então Eu sempre fui Batalhando com um pouco das condições Pra tentar Evoluir o meu shape aos poucos Tipo Com o que eu tinha nas mãos ali Eu fazia acontecer O possível Com o mínimo que eu tinha nas mãos Fazia o máximo com o mínimo que eu tinha Sim E tipo Sempre com o apoio dos meus pais Tchau Tchau Obrigado.